Dos dedos, que essas mesmas tensões podem ser liberadas, e de uma forma muito rápida. É o Shiatsu, uma técnica japonesa que em poucos minutos promove o relaxamento e a liberação dos músculos. A gente começa com uma pressão nos ombros, então a gente segura por alguns segundos, pode ser de 5 a 7 segundos que a gente faz essa pressão. O intuito é fazer a liberação no momento. Então a gente pega, segura e solta. A gente pode fazer 3 repetições desse movimento. Aqui a gente está buscando pinçar a musculatura do trapézio, onde geralmente se acumula muita tensão. Já só essa aplicação dessa técnica aqui já vai gerar um relaxamento na pessoa. Então após essas 3 aplicações, a gente parte para um alongamento geral das costas. A gente vai fazendo alongamentos grandes e horizontais, apoiando no ombro e no quadril. De forma inversa. E a gente troca para o outro lado. Utilizando os polegares, palmas das mãos e até mesmo o cotovelo, os meridianos do corpo são pressionados de modo ritmado para reequilibrar o fluxo de energia. Porque muitas vezes a tensão física que a pessoa está sentindo no corpo é um reflexo emocional, do estresse, da ansiedade, de muitas dificuldades que você está passando no dia a dia. Então quando você acaba melhorando o físico, você consequentemente acaba melhorando o emocional. Por quê? A liberação de endorfinas, dopaminas, que vão ajudando realmente a recuperação do corpo e causando aquele relaxamento que a pessoa sente normalmente. Diferente de outras técnicas de massagem, o shiatsu pode ser aplicado em qualquer ambiente. A principal diferença é que a pessoa não precisa tirar a roupa para poder receber. A pessoa pode receber o shiatsu no momento que ela chegou para receber. Então é uma técnica que ela busca o menos e o mais. Isso que é um pensamento muito oriental. Muitas vezes você vai fazer um atendimento, às vezes um trabalho, um ambiente de trabalho da pessoa, ou até mesmo um outro ambiente que ela não pode estar tirando a roupa e tudo mais. Não, ela pode receber com a roupa em 15 minutos ou 8 minutos ela recebe e já colhe os benefícios da massagem já. E os benefícios são inúmeros. O resultado pode sim, além do físico, ser um resultado emocional e mental também. Mas a gente consegue também observar benefícios na questão do sistema digestório também, porque nós temos terminações nervosas presentes na parte das costas que vão para os órgãos internos. Então isso pode estar sim beneficiando essa parte interna. E para as mulheres, principalmente para as que sofrem cólicas menstruais, também tem seu benefício por conta da técnica trabalhando com terminações que vão para o útero. Então isso auxilia também em recuperar e melhorar a questão das cólicas. A caso até que as pessoas deixem em sentir cólica ou de imediato, ou 15 minutos após a aplicação da técnica. A técnica é aquilo ali, uma cadeira que o pessoal costuma levar para as empresas na festa do trabalhador. Muita gente pôde se beneficiar e receber ali aqueles 8, 15 minutinhos de shiatsu, que além de aliviar, soltar as tensões físicas do músculo, também tem esse benefício emocional também. Para as mulheres especialmente, mulheres que costumam ter muitas cólicas, muitos incômodos durante a TPM, o shiatsu é super indicado. Eu agradeço o pessoal da Escola Instituto Irei que nos recebeu para poder falar um pouquinho mais do que é o shiatsu.